Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário Cura as doenças dos animais Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Tenho chá de tíbia, para o crocodilo Tenho remédio ótimo, para dar pro osso Bolsos de ponturo, para o pangulo E as mirinhas, para as galinhas Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário Cura as doenças dos animais Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Ele tem os ovos Para as girafas E um pouco de fio Para os pinguinhos E tem reite quente Para as cobrinhas E os pirulitos Para os gaufinhos Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário Cura as doenças dos animais Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário